Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui nas ruínas da cidade para cumprir a última missão aí que o Harry pede, beleza galera? É o seguinte, tem um macete aqui para a gente poder tá, não tá levando dano do zumbi, tudo bem? O inscrito me mandou aí este vídeo e eu vou deixar na descrição aí o canal do... É um canal brasileiro, tudo bem? Vou deixar aí na descrição aí para vocês acompanharem lá também que ele grava Last Day, beleza? Então o que acontece? Quando a gente entrar aqui na portinha, ela vai se fechar, beleza? Então vamos entrar aqui e o Harry vai falar algumas coisas aqui, ó, fechou a porta, aperte o botão, o que foi? Estou apenas dando o passo para trás para não atrapalhar, ó, ele ficou meio em choque Ó, então o negócio é o seguinte, quando a gente apertar aqui, a gente vai fazer aquele esquema da parede, tá? O zumbi ele vai vir aqui atrás da gente, a gente vai se esconder aqui, tá? Ó, ele falou alguma coisa ali, ó, meu cachorro não tá dando dano, tá? Ele vai ter que fazer algumas coisas, deixa eu dar... opa Ó, encontrei, agora ela ficará mais fraca, então agora a gente consegue bater, tá? Ó, lá, tá tirando 20 de dano Eita, meu arma quebrou Tá? A gente vai dar uma... ó, suave, galera, não tá tirando dano O cachorro tá tirando dano dela também Eu trouxe até uns biscoitinhos aqui, ó Vai lá, dá um pulo aí Isso, ó Vamos lá Vai lá, Agatha, morde ela Ó lá, mano, o cachorro é amigo de verdade É o próprio nome já diz, né? Ela é um amigo de verdade, né? Ó lá, encontrei, agora ela ficará mais fraca Agora ele tá dando uns facãozão nela E vai, mano, vai nós três, ó Vai nós três E barata é doida, ó lá, ó Não teve nem chance, não teve nem chance, mano Nossa Rápido demais, obrigado Ele falou uma coisa ali que eu acabei não captando Ele falou que ia ficar sozinho Beleza? Vamos clicar aqui agora nele E escolher uma recompensa, beleza? Mano, o negócio é o seguinte Eu tô com muito disso, tô com muito disso Isso aqui eu acabei jogando pra ele Eu vou pegar essa máscara Galera, o mais importante é essa aqui, ó As peças originais, tá? De arma Só que como eu fiz O PM recicladora lá no máximo Eu tô com um baú cheio disso daqui, tá? Então eu tô com pouca máscara E faz o teu de torreta Tanto faz Então pra você O melhor é esse daqui Pra mim Eu vou escolher a máscara, tudo bem? Então, ó O nível de reputação aumentou Então vamos clicar aqui Ó lá, reputação Sucesso, tá? O Harry Conseguimos aí dez polímeros, mano Agora, como eu já montei o ATV Esses polímeros aí Eles vão servir Pra eu poder fazer as minhas modificações Eu tô com a modificação da AK Da lança granadas Que eu não fiz até hoje, tá? Galera Eu tô com muita modificação lá Ativa E eu não fiz por causa de polímeros, tá? Porque eu tava juntando Os polímeros para o ATV E agora que eu já fiz, né? O meu ATV O meus polímeros agora eu vou usar Pra fazer as modificações Então é isso, tá, galera? Acabou aqui a temporada É só abrir aqui a portinha Opa Beleza, show de bola Eu já tinha eliminado aqui algumas coisas Então é o seguinte Agora a gente vai ter que aguardar aí, né? Deixa eu ver quanto tempo vai Nossa, tem as missões diárias aqui Pra eu fazer, hein? Calde... Ah, eu já fiz uma Falta... Deixa eu ver aqui a segunda semana Mano, ainda falta muita coisa Pra eu poder tá fazendo Só não que isso é uma coisa simples, né? Corrosivos Faltam dois Olha, onze horas aí Vai liberar a segunda semana, tá, galera? Hoje, né? Então... Hoje de noite, né, galera? Então o negócio é o seguinte Se você gostou do vídeo aí Deixe o seu like Se inscreva no canal E marque as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Porque... Mano, aqui vai ter muitas dicas E a segunda semana aí Também vai ter outras novidades aí Vai ter outros personagens aí Pra gente poder tá enfrentando Tudo bem? Então... Marque aí as notificações Deixe seu comentário aí no vídeo Pra poder... Esse vídeo poder chegar aí A maior quantidade de gente possível Tudo bem? E eu te espero aí No próximo vídeo Falou! Dá um salve aí pra ele, Agatha Falou! Olha lá! Galaroto esperto, hein? Falou, galera! Tchau! Tchau!